Olá amigos e amigas de Salinas, hoje realizando mais um sonho. Estou aqui assinando a Ordem Civis, juntamente aqui com a empresa Norte Minas, para a construção daquelas casas que foram danificadas pelas cheias do dia 28 de dezembro de 2021. Então serão 13 casas construídas, sendo a maior parte delas aqui na comunidade do Tabuleiro. Então manda um abraço aí para os amigos do Tabuleiro. Demorou, mas até que enfim saiu. Quero aqui, juntamente com o Richale, nosso representante da Defesa Civil, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar realizando o sonho desses amigos de ter de novo a sua casa própria. Então um grande abraço a todos e boa sorte.